O projeto da deputada Maria Vitória com o deputado Anibeli Neto pretende instituir aqui no estado a rota da cerveja artesanal. Deputado, é para fomentar o turismo, fomentar a economia? Veja, eu sempre que posso, falo que um parlamentar, um deputado, ele tem que ter bandeiras. E tanto eu como a deputada Maria Vitória estamos na comissão de turismo e automaticamente uma de nossas bandeiras é o turismo. E nós dois de comum acordo resolvemos apresentar esse projeto para que possa estimular automaticamente as cervejarias artesanais. Hoje é um assunto que está na moda, amigos particulares gostam de fazer a sua cerveja, comprando a sua cevada, acrescentando o tipo de malte, acrescentando às vezes um sabor diferente, as experiências. Então é um projeto que eu acho que está bem no que está acontecendo na sociedade. Claro que isso faz com que possam ser feitas políticas públicas para poder beneficiar, não beneficiar a indústria cervejeira, mas beneficiar tudo o que está em volta. Políticas de acesso a crédito para os produtores de cevada, para os produtores de outros ingredientes que possam fazer com que essa cerveja artesanal possa crescer. E nós ficamos muito satisfeitos, estava conversando com a deputada Maria Vitória, vários outros municípios querem que sejam incluídos nessa rota. Então provavelmente nós iremos fazer uma emenda para que possamos acrescentar, para que vários municípios sejam prestigiados e mais à frente possam ter passeios para degustar essas cervejas. Então eu acho que é um projeto bem bacana e a gente está muito feliz de ter apresentado. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa iniciativa, é só acessar o site da Assembleia Legislativa, que é o alep.br.gov.br.